No final de semana nós não tivemos grandes ocorrências envolvendo o final de semana, exceto um homicídio e a apreensão de um menor que havia foragido do centro de internação de governador Ladares, nós conseguimos recapturá-lo. O menor aí na fuga conseguiu quebrar a tíbia, quebrou a canela ao meio, popularmente conhecido como canela, parte do corpo, mas aí fraturou a tíbia e encontra-se escoltado pela polícia militar e vai ser recambiado para o centro de internação de menores.